Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, meio-dia e trinta, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Com muita música, mensagens, louvor, bate-papo, entrevistas sobre diversos assuntos. Você acompanha 24 horas por dia em rádio cpt.com.br. Também é convidado a acompanhar a nossa transmissão por vídeo no facebook.com.br e agora no youtube.com.br e a gente abre o cardápio de hoje falando sobre gestão escolar. O pastor Sérgio Lutz, diretor do Colégio Concórdia de Canoas, fala aí sobre os pilares da gestão escolar. A escola tem que ter a sua proposta, porque ela não vai conseguir, aquilo que a gente fala assim, a família quer ser atendida na sua especificidade. Mas a escola não vai conseguir atender a todas. Por isso ela tem que ter a sua proposta. Exemplo, a escola tem uma proposta de fazer com que o seu aluno seja aprovado em avaliação externa, seja ela qual for. Ou seja, um nível de exigência educacional, de ensino, bastante rigoroso. Então, de repente, uma outra família tem interesse que o seu filho participe da escolinha esportiva. E o foco é o esporte. Então, ela precisa buscar também uma escola, uma instituição que possa atender àquela sua necessidade, não querer forçar que aquela que tem uma proposta clara se adapte à sua realidade. Então, essa clareza é preciso ter tanto da escola como da família. Se você quer uma instituição mais voltada para o esporte, no exemplo que a gente usou, que busque uma instituição que possa valorizar, que possa lhe atender. Então, nesse sentido, como se fala, é um desafio? É. Mas essa clareza também, de todas as partes, é preciso ter. Que a gente não misturar tudo. E aí, sim, fica extremamente complicado. Senão, a gente consegue atender a todos. Sim. A todos os desejos, né? Com certeza. O que mais que a gente tem aí dos pilares da gestão escolar? Um outro pilar que a gente pode destacar é a questão da comunicação. E, de certa forma, a gente entrou nesse aspecto da comunicação e o que ela se tornou. Então, novamente, é preciso se comunicar bem. Esse gestor precisa estar nesse contexto de se comunicar bem. E a gente fala, pensa muitas vezes a comunicação como algo de dentro para fora, mas internamente. É preciso estar muito alinhado com os seus colaboradores, com os seus professores, porque é muito desagradável chegar numa instituição e as pessoas não terem as informações ou terem as informações desencontradas. Isso já te sinaliza como toda instituição sendo daquela forma, né? E pode não ser. E pode estar faltando esse detalhe, essa atenção à comunicação. E, da mesma forma, a atenção que a gente precisa ter hoje em dia é com a comunicação externa. Isso que lá, antigamente, o diretor, aquele da escola antiga lá, não precisava ter, não tinha essa preocupação em se comunicar com a comunidade, com o bairro, com as famílias. Simplesmente ia lá e executava o que ele tinha que fazer e ponto final. Hoje, não. A gente precisa comunicar o tempo inteiro aquilo que é necessário. E isso de forma clara. Então, tem surgido muitos aplicativos, inclusive, na semana passada, a gente teve a oportunidade de participar de um congresso. E sempre aparece muita tecnologia com muitas startups aí na área da comunicação. para facilitar essa interação com as famílias, com os pais, fazer levantamentos, pesquisas, comunicados de forma rápida, que facilitam, por um lado. Por outro lado, também trazem os seus desafios. Porque se você disponibiliza, por exemplo, um aplicativo de comunicação, como você disponibiliza aqui o WhatsApp, o Facebook, enfim, imagina se ninguém responde. Então, esse é o desafio também da escola hoje e é o que a gente está avaliando. Ah, é interessante, mas você vai ter que ter pessoas do outro lado, que não há essa comunicação sem pessoas. Você vai ter que ter pessoas que possam responder aos questionamentos, às dúvidas, enfim. Mas são tecnologias que vêm também para ajudar. Um exemplo aqui, você consegue visualizar quando a família, quem da família visualizou um comunicado. Então, se você vê que diversas famílias, por exemplo, não visualizaram, você tem um problema aí. Então, essa é a facilidade. Você consegue mapear e, novamente, aquilo que eu falei lá no início, você consegue gerar dados. E, a partir dos dados, você consegue tomar decisões melhores. Então, a comunicação agora também vem com esse acréscimo. Você pode visualizar os dados, quantos, quando, como, através de onde, conseguir acessar as informações que a escola está prestando e disponibilizando. Então, esse aspecto da comunicação é um dos pilares importantes e entendo, assim, que cada vez menos, talvez, a gente tenha reuniões presenciais. É, tem isso também. Não porque a escola não queira, porque a escola entende que o olho no olho, a presença é importante, é indispensável. Mas as tecnologias também vieram para auxiliar nesse aspecto, né? Eles vieram, exatamente, o aspecto que eu gostaria de destacar nessas tecnologias é que, ao invés de afastar, alguém poderá entender, olha, um aplicativo vai afastar. Na verdade, ele aproxima. Porque, um exemplo, assim, que a gente pode trazer, o que hoje, ou numa reunião presencial, eu consigo, talvez, trazer um membro, ou o pai, ou a mãe, né, que venha, por exemplo, para uma reunião ou para um encontro presencial, através de um aplicativo eu consigo atingir o pai, a mãe, muitas vezes eles morando em cidades diferentes, que é uma realidade, né, até o vô, a avó, enfim, o tio que participa daquela formação, daquela criança, né, eles todos podem estar por dentro do que está acontecendo. Então, essa é, por exemplo, uma das facilidades que vem com a tecnologia. Ou seja, aproxima a família toda daquele contexto educacional da criança. O que mais a gente pode destacar, talvez, seja um dos pilares aí, que é a questão da gestão de tempo. Tão escasso, né, tão difícil hoje em dia, acho que todo mundo passa por isso, né, a gente tem tanta coisa, tanta opção, né, hoje em dia que a gente precisa descartar, muitas vezes, aquilo que é necessário, né, porque senão a gente fica doente até, né, se a gente quiser abraçar coisas demais. Tá aí a ansiedade que nos ajuda a entender um pouco esse aspecto da gestão de tempo. E um dos pilares, então, dentro dessa gestão escolar é essa gestão do tempo. E como a gente está falando hoje aqui do gestor também, ou da gestão escolar que é feita por um gestor, esses gestores, os seus coordenadores também, eles estão sofrendo bastante com a questão de tempo. Por exemplo, estão deixando de dedicar tempo para o planejamento, para o médio prazo, para o longo prazo, esse planejamento para o futuro, né, avaliar o que aconteceu, para tomar decisões melhores para frente. Então, esse detalhe do tempo tem sido um aspecto preocupante nas instituições, porque acaba que a realidade da escola, o coordenador, o gestor, enfim, acaba dedicando a maior parte do tempo, a grande parte do tempo dele, naquilo que se chama, acho que em toda escola se chama assim, que é o apagar incêndios, né. A gente lida com muita criança, com muita família, então, dá para dizer assim, está tudo bem até não estar, né, porque um mínimo detalhe, muitas vezes, desencadeia uma série de ações e que precisam ser tratadas e que tem urgência, não tem como deixar para a semana seguinte ou para o dia seguinte, muitas vezes. Então, essa gestão do tempo acaba interferindo bastante nessa vida do gestor escolar. Ele acaba apagando bastante incêndio e, por consequência, deixando de dar atenção para aspectos de planejamento, ou, enfim, é nesse sentido que eu acho que eles necessitam, vai ter que encontrar uma forma aí de equilibrar essa situação, né. A vida é equilíbrio e nesse aspecto do tempo também é. Então, é necessário encontrar alguma forma, os gestores aí vão ter que pensar nisso aí para que possam também conseguir planejar, por exemplo. Isso é muito importante, né, o senhor falando aí do tempo, eu acho que é um dos maiores desafios de todo mundo, né, não só no ambiente escolar, mas hoje o problema da falta de tempo é de todo mundo, né. O Revista CPT vai ao ar toda terça, quarta e sexta-feira, às 10h30 da manhã em rádio cpt.com.br. Outra entrevista legal do Revista CPT foi com o vice-presidente de Educação Cristã, Daiel, o pastor Martinho Zonta, falando sobre o perdão restaurador e os benefícios que ele traz para quem dá e para quem recebe. Em primeiro lugar, o que foi pecado no tempo do meu pai, hoje é pecado também porque é a palavra de Deus que diz o que é pecado. E se naquele tempo foi tudo baseado na palavra de Deus, hoje a palavra de Deus é válida. Então, o conceito de pecado não mudou. Mesmo que a sociedade tenha outras ideias e mesmo especialmente agora no tempo pós-moderno, com esse relativismo que não existe verdade absoluta, quer dizer, tudo isso foi na cultura muda, mas a palavra de Deus não muda. E Deus diz aqui no texto bíblico não pode se mexer no i ou num til nisso, mesmo sobre a graça de Deus, como também em relação ao pecado. Então, confessar o pecado na confissão de pecados no culto é muito importante, é muito importante, mas não da boca para fora. não apenas porque está recitando isso que tem perdão, o que tem que acontecer tem que ser um arrependimento honesto, verdadeiro, que tem que partir de um sentimento de culpa, eu sou pecador, eu confesso esse meu pecado, eu quero mudar, eu quero paz contigo, meu Pai eterno, me perdoa, por favor, por amor de Cristo. Isso tem que ser muito claro, muito honesto, muito bem colocado diante de Deus, com muita sinceridade, nada de aparência, não basta ser da boca para fora. Então, tem que ser muito claro isso, e isso tem que aparecer na vida depois. Eu saio do culto, e aquele pecado que eu confessei no culto, ou mesmo em casa, numa petição diante de Deus, eu depois tenho que mostrar que agora eu sou diferente pela graça de Deus. Eu, por mim mesmo, sozinho, não. E nessa confissão, nessa busca do perdão, eu tenho que dizer, por favor, me dá assistência do teu Espírito Santo, porque sem ele, eu não vou mudar. Sozinho, não. Eu preciso da graça salvadora de Jesus Cristo e da assistência do Espírito Santo. E uma questão que você mencionou, pastor, a culpa, o demônio fez isso, o demônio. E aí muita gente esquece que a nossa carne é corrompida. Muitas vezes nós, muitas vezes não, nós somos responsáveis. O demônio nos tenta, mas também estamos sujeitos às tentações do mundo e da nossa carne. E nós queremos, às vezes, terceirizar a culpa, como foi Adão e Eva. Adão disse, olha, foi a mulher que tu me deste. A mulher disse, quando Deus falou com a mulher, com Eva, ela disse, foi a serpente aí. Mas um estava querendo transferir e terceirizar a culpa. E nós temos que reconhecer a culpa, cada um de nós tem que reconhecer a sua culpa, mas acreditar pia e firmemente na graça de Deus, com o espírito de mudança. arrependimento significa mudar. E eu quero mudar a minha vida com a graça de Deus e cada um tem que pensar assim. E com muita clareza, muita honestidade, sinceridade diante de Deus. O senhor falou, trouxe esse versículo, eu me lembrei que o senhor comenta também aqui no estudo, que o apóstolo Paulo tinha dito, que o perdão traz alívio e sossego para a alma aflita. Ele revela o amor de Deus e por isso é tão poderoso. E eu acho que aqui é importante a gente falar também, porque a gente falou muito dos perdoados, mas não tanto dos perdoadores, porque a gente sempre comenta, o perdão ele faz bem para quem cometeu um erro e está arrependido e vai receber esse perdão, mas também e talvez até mais bem, digamos assim, para quem dá o perdão, quem concede o perdão. Sim. O grande problema às vezes é que a pessoa ofendida por alguém, o mal feito a ele, a pessoa que fez isso, a pessoa se fecha e eu não te perdoo, eu não vou perdoar nunca e o ego, o ego, a defesa do ego, da vaidade da pessoa e com o que que acontece? Essa pessoa não tem paz também. Aquele que foi ofendido e vai dizer para o outro que está lá esperando uma palavra de perdão, talvez, e eu vou dizer, eu não te perdoo. quer dizer, a pessoa está se maltratando, está se... E aí diz o que? Cristo disse, você não perdoa, o que vai acontecer contigo diante de Deus? Veja o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. E se eu não perdoo, e daí? Como é que eu posso orar o Pai Nosso? É verdade. E na história do credor incompassivo, o sujeito foi perdoado por uma enorme dívida pelo rei, implorando, me perdoa por favor, tal, 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 tal. Aí o rei perdoou, com misericórdia perdoou. Essa é a história de Deus na vida da humanidade. E essa pessoa saiu da frente do trono do rei, foi lá fora, encontrou o seu companheiro que devia uma pequena dívida para ele, e ele também diz, olha, tu me paga. Aí ele diz, por favor, não faz isso, eu te pago, tal, tal, tal. Ele não perdoou e mandou lançar na prisão aquele coitado. Aí os que estavam assistindo isso foram noticiar esse fato ao rei, o rei mandou chamar esse cara, deu alta. E agora tu vai pagar. Era uma dívida impagável. Isso significa, em outras palavras, condenação para sempre. E veja, olha, esse texto é muito sério. Isso significa, em termos de vivência, que eu não tenho perdão, se eu não sei perdoar aquele que me ofende, que vem implorar perdão, que vem pedir perdão, que é paz comigo, eu digo, não, cuidado, cuidado, prejuízo espiritual e eterno pode ser gravíssimo enquanto eu persisto nesse problema, nessa postura minha de não perdoar. E se tiver que perdoar mais uma vez também, Jesus ensinou, perdoar e seu irmão sete vezes sete, E Pedro achou que sete vezes já era demais. Mas é demais perdoar sete vezes, aí Jesus disse, não, é sete vezes setenta, não só quatrocentos e setenta. Quanto é que dá sete vezes setenta? Quatrocentos e noventa. Novecentos e noventa. Ele disse, não, isso significa infinito, sem limites, perdoar toda vez que a pessoa quer perdão e precisa o perdão. Toda vez. E a mensagem de hoje é com o pastor Marcos Schmidt, que apresenta a sua coluna Em Foco no Rádio, revista CPT às quintas-feiras. Hoje ele fala sobre a busca pelo impossível. Ainda bem que não mandaram Cristóvão Colombo conquistar a Lua, ele seria um lunático. É loucura esforçar-se pelo impossível. Isso deixa a pessoa amargurada, aflita, desesperada. Por exemplo, tentar ser plenamente feliz. O mundo está cheio de gente aborrecida porque acredita nos pregadores de fórmulas ilusórias para ser feliz. A busca nesta vida da plena satisfação, do completo bem-estar, desse sentimento tão difícil de explicar, é um Colombo do século XIV tentando chegar à Lua. Por isso, tanta gente confusa da cabeça e aflita do coração neste mar de fantasias e decepções. Creio, no entanto, que a maior loucura é tentar conquistar o céu com o nosso barquinho. Refiro-me à vida eterna. Igual aquele religioso que perguntou a Jesus, Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Conforme Lucas 10, 25. Jesus foi direto. O que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como você entende o que elas dizem? O homem era um doutor em Bíblia e deu resposta que ele tanto conhecia. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Jesus deu nota 10 para a resposta dele e disse, Faça isso e você entrará na vida eterna. Como que dizendo, Colombo, pegue o teu navio e vai para a lua. Se alguém quer entrar no céu pela obediência aos mandamentos, o caminho é todo o coração, toda a alma, ou seja, a perfeição. Alguém consegue? Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, conforme Romanos 3,23. Seria apenas o diagnóstico bíblico da doença terminal se não fosse em seguida a boa notícia. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que o salva, Romanos 3,24. E como fica, então, as boas obras? A fé na conquista de Cristo faz navegar o amor a Deus e ao próximo sem nenhuma pretensão de conquistar o céu. Esse é o tema, aliás, bem centralizado naquilo que a Bíblia nos conclama e nos fala a respeito da fé em Jesus que nos conduz de fato a uma vida de boas obras. E o CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não, você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br Assista também os nossos vídeos no facebook.com barra rádio da IELP e pelo youtube.com barra rádio cpt. Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado meio dia e trinta na Obra TV. Tchau, tchau!